Conexão Empresarial E você estava dando muita ênfase ao cliente Eu gostaria que você continuasse abordando isso É, na realidade sim A gente hoje dá uma aula aqui Parece até brincadeira A gente está falando um pouquinho desse assunto Mas depois até outras oportunidades Nós vamos começar a falar especificamente Sobre algum tipo de negócio também Se o telespectador achar interessante Mas basicamente O que eu acho que hoje é o mais importante É o empresário ter a seguinte noção O marketing Ele tem uma trajetória também histórica O marketing saiu do foco do produto Eu dou um exemplo para os meus alunos Muito interessante, eu falo assim, olha, da Brasília Amarela Todo mundo que é meu aluno já conhece esse exemplo Na década de 70 De 80 Você ia comprar um veículo na Volkswagen Você ia aqui na Volks Aí chegava lá e falava assim Ah, eu estou querendo um carro Tem uma Brasília ali, olha, Brasília Amarela Ah, não, mas eu queria uma Brasília com ar-condicionado Com direção hidráulica Ninguém nem se pensava Porque não ouvia essa oferta de produto Tinha a Brasília Amarela O marketing era focado naquele produto O marketing vendia 5 milhões de Brasilias Amarelas Se precisasse Isso mudou com a globalização E é isso que o empresário tem que estar focado O marketing, nesse período da globalização Em que há uma segmentação do cliente Que a mídia também entrou Porque antes, por exemplo, nesse período da Brasília Amarela A mídia era massificada Você tinha a Rede Globo Hoje você tem as redes sociais que interferem Você tem tudo hoje Hoje você tem a preocupação do cliente Hoje, que a gente chama assim, do público-alvo Construir essas estratégias para chegar no público-alvo Extremamente segmentada Você sabe onde o cara está O que ele consome Quem ele é A idade dele E para cada tipo de perfil de consumidor Você tem uma mídia específica Que vai atingir aquele consumidor É interessante isso, Nuno Até você está abordando O pequeno empresário Usar as novas mídias sociais Para explorar essa relação com o cliente dele É porque isso se construiu dessa maneira mesmo Isso é um feedback hoje Assim que existe Quer dizer Por que o marketing foi para os clientes Focado nos clientes Porque o cliente começou a exigir Entendeu? Do marketing das empresas Não queria mais a Brasília Amarela Ele queria o carro mais completo E aí ele começa Essa segmentação de mercado Ele começa como cliente a exigir Um carro com direção hidráulica Um carro com ar-condicionado E essa segmentação leva às mídias Por exemplo, AdoptamTV aqui hoje Ela está inserida dentro de um sistema de mídia Vou chegar aí na questão das redes sociais Que é extremamente segmentado Que é a TV a cabo hoje Você tem um canal de esporte Você tem um canal universitário Você tem um canal religioso Isso estava tudo antes englobado em um canal só Agora, por exemplo Isso explodiu na sociedade da informação Que a gente chama esse fenômeno da sociedade da informação Através dessas novas mídias Internet, que é a mais conhecida E a questão das redes sociais As redes sociais Elas têm várias questões que têm que ser levadas em conta Você... Ela não é a única mídia segmentada Então você tem que tomar esse cuidado Ela é uma mídia segmentada Extremamente importante Mas ela tem um público também Que é um público Que é restrito Segmentado ali Aquele uso da rede social E são espaços em que Há uma outra maneira De se relacionar com o cliente Você sabe por quê? Qual? Porque, por exemplo Você agora tem uma via de mão dupla Uma mídia que vai e volta Então eu posso chegar lá Vou dar um exemplo assim, claro Agora, há poucos dias No Facebook A maior rede social do mundo Estava havendo uma certa disputa De estratégia de marketing Entre a Chevrolet Um lançamento de um carro da Chevrolet E o lançamento de um carro da Ford E as duas foram para o Facebook fazer promoções Um sorteio Só que qual que é o perigo? Você, por exemplo Quando a TV era massificada Eu falava assim Vou lançar um carro agora O meu carro da Chevrolet é o melhor do mundo Cortou O cliente não havia espaço para ele poder dar o seu retorno Hoje na mídia não Se essa campanha da Chevrolet Começar A não alcançar O consumidor Da forma que ele queria Ele entra ali E detona E acaba com a Chevrolet Olha, essa campanha da Chevrolet Está um absurdo A Chevrolet está fazendo isso e aquilo Na verdade eu vi até o seguinte Que é mais fácil hoje você conseguir reclamar das operadoras de telefonia Via internet Do que você ligar pelos call centers Agora, vou fazer só uma pergunta rapidamente Que depois eu ainda quero que você deixe a sua mensagem A DocTV é importante para o empresário? Eu quero que a sua visão verdadeira A DocTV você acha assim Ela consegue atender uma parte dessa necessidade do empresário? Olha só Eu acho que hoje as mídias Na realidade A gente quer O que a gente mais trabalha hoje em marketing É fazer com que o consumidor Ele viva uma experiência Com aquele produto Com aquele serviço Que seja inesquecível Por que esse negócio de chegar para a grande mídia E falar assim O meu produto é o melhor do mundo O meu serviço Isso acabou Isso acabou Não existe mais Esse formato que a gente conhece De televisão com espaço comercial Com bloco comercial Vocês podem saber que isso vai acabar Por quê? Porque exatamente a pessoa tem um controle remoto ali Ela manda na gente Entendeu? Se ela está num conteúdo Que não agrada Ela pula para o outro canal Se no outro canal está um bloco comercial Ela pula para o outro canal Então as mídias hoje Elas estão trabalhando O merchandising hoje Dentro de novelas De programas Ele é o espaço que vai crescer É o espaço que vai crescer Dentro da propaganda Com certeza E agora você vê assim Uma televisão segmentada Como a Docton Eu posso hoje olhar para você Teleespectador E praticamente criar o seu perfil Saber Olha Eu sei quem você é Eu sei a sua idade Basicamente A faixa etária Eu sei Os seus desejos E necessidades Por quê? Porque a Docton A Docton TV Ela está há três anos Em funcionamento E ela já criou Toda uma qualidade Um padrão Que quem está do outro lado Já fidelizou No canal Já está fidelizado Já é um perfil Você já tem um perfil De consumidor Então esse espaço Assim De televisão A cabo Que tem uma qualidade De sinal melhor Que o sinal aberto Que é uma televisão Que tem uma produção Diferenciada Então esse espaço Hoje Assim De comunicação É o espaço Que toda empresa Está procurando Agora é o seguinte É porque o meu diretor Está puxando a orelha Com a do meu tempo Eu falei Nós vamos ficar até meia noite Eu queria que você Eu vou cortar os meus tempinhos Rapidamente Mandar sua mensagem Para o nosso telespectador Então eu vou Está vendo Eu vou levar prejuízo Nesse negócio Não, mas olha só Na realidade Assim Eu gosto muito Sou apaixonado Por essa área Eu tenho Assim Em Caratinga Já há alguns anos Que eu trabalho Com essa área De comunicação O Caratinga É um espaço Muito difícil Porque ainda Assim Não há Um espaço Para se profissionalizar Uma agência Por exemplo Especificamente Voltada para a área De marketing Então assim Eu já tive agência Que era muito Voltada para a área De propaganda Já tive programas De televisão Sempre trabalhando Dentro dessa área Mas assim O que me dá prazer É consultoria Então eu tenho Alguns clientes Poucos que eu dou consultoria E que me agradam muito Assim Sentar com o cliente E poder discutir com ele Estratégias do negócio dele Às vezes ele fala assim Não, porque teve aqui Um pessoal que falou Que eu tenho que anunciar No rádio Que eu tenho que anunciar No jornal Que eu tenho que fazer isso Não, vamos sentar Vamos ver Onde você tem que realmente Anunciar Vamos ver qual é o seu produto Qual é o seu O seu objetivo Como gestor do seu negócio O que é que você quer Para o seu negócio Para o seu produto Para o seu serviço E aí sim Otimizar a mídia Otimizar o seu capital Que te é tão duro Não é? De conquistar Exatamente Para que isso te derretua Nuno Só tenho que te agradecer Demais E agradecer você Por ter nos assistido Você vê que o nosso tempo Já está estourando Porque é dois que falam muito E o Nuno vai voltar aqui Porque a gente quer Bater muito mais papo Que ele sobre Essa questão de Marx Até mais